Bem pessoal, Polo Ralph Lauren não poderia deixar de existir, né? Então olha, uma super capa de chuva pra você, olha que bonita. Fala pra mim que essa capa não é legal, vai, olha, de borracha, meu. Olha que linda, olha o acabamento dela. Acho até que eu vou levar, viu? É que eu não sei onde eu vou usar, é transada, mas eu não tenho onde usar. Essa Ralph Lauren é barra pesada. 250 dólares, vem aqui comigo, vem cá. Essa, na minha opinião, é a mais transada loja Ralph Lauren que existe, que eu conheço, hein? Dá uma olhadinha, ó. Sapato de cocodrilo, como dizem os espanhóis aqui, cocodrilo. Um sapato de crocodilo transadésimo Ralph Lauren, 695 dólares. Eu acho um dos bundes, bárbaro, muito bonito. Gravatas, olha aqui, vem ver, vamos ver quanto é custo uma gravata do Ralph Lauren. 70 dólares, 70 dólares, mamma mia. Bonezinho, vem cá, vem ver, aqui tem um hobby que eu achei super transado, vem ver aqui, ó. Dá um pulinho aqui comigo. A gente tá aqui no Ball Marble Shop, em Miami, Flórida, na Collins Avenue, direto daqui de Miami, pra vocês aí do Shop Tour. Olha que bonito esse, olha que transado. Belo hobby, hein? Bem transado, vai, Plim. Você usa um desse? Bonitinho, né? Pode ser pra ele ou pra ela, tanto faz. Transadésimo, 130 dólares, 130 dólares, eu acho que vale, eu acho que vale. Tá aí, mais uma dica pra você, enquanto você tá vendo coisas aí, vou passar a sua frente, vai dando uma olhada no que você vê aí de diferente. Olha aqui, ó, essas camisas. Paulo Ralph Lauren, Ball Harbour Shops, Miami, Flórida. Vamos ver se eu encontro mais alguma coisa assim que eu transo legal, que eu curto bastante. Deixa eu ver. Bem, o negócio é o seguinte, voltamos já já, mais uma super loja pra você agora, no momento você vai ficar com mais uma oferta aí em São Paulo, 813-3311, o telefone do Plantão Shop Tour. Voltamos a qualquer momento direto de Ball Harbour Shops, Miami, Flórida, pra você exclusivo no Shop Tour.